Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah O pregador no trans até você A tática de guerra para guerrear Bota o punho pra cima e vamos lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz o carro no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, bate o inimigo, bate o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz o carro no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, bate o inimigo, bate o chão Bate pesadão e faz que nem sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no chaveco da da linha Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, pega o brigador Mas briga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, bom, boa, toma, sou que ainda fica em pé Sangue pelos olhos, sangue pelos olhos Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que se quis e que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar uma bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que não sai O troféu é meu, pois o campeão sou eu então Desce a mão, vai, desce, desce a mão, vai Desce a mão, vai, desce, desce a mão, vai Desce a mão, vai, desce, desce a mão, vai Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o misto é muita preta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos Um troque, tem a pança do do Santos que semeio completo Só que aí, não dá nada na hora de bolheir A gente colhe dando risada, ninguém me pega Coelho de jeito, não para nos cantos De um lado pro outro, direito e esquerdo Um, dois, um, dois, zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai Zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai Já falha cega, aqui não corta nada Eu vim procurado pra guerra, de fuzil e gradada A direita é uma bomba, uma tonelada Onde explode minha ilha, pode ver, não vai sobrar mais nada Bater em time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá mais ideal Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martela Monta a pressão, que nem trova, que sacode a terra Marca uma geração, tá turpreso, é tão fácil ficar no chão Sou brigador das ruas, brigador dos reis, ninguém sou soldado de elite, não me sou bestia-me Brigador do tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com o diabo Brigo comigo mesmo, o povo de Deus é minha paz Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são poder furados Os valentes, corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito, então é apagado Não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Brigo com as lojas que tem que ter Show Sou brigador das ruas, brigador dos reis, ninguém sou soldado de elite, não me sou veste em mim Brigador do tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me professorar Brigo com demônios, brigo com o diabo Brigo comigo mesmo, o povo de Deus não me afasta Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes, corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito, então é apagado Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Bajibes e Dome, Bajibes e Dome Uou, uou, uou